Olá, Daiane, boa noite. A polícia de Breves continua no encalço do assassino do mototaxista João Amaral. Ele foi vítima de homicídio ainda há pouco e recebeu várias pauladas e teçadadas da região da cabeça em todo o seu corpo. O homem foi encontrado na estrada Breves-Arapijó já sem vida. Segundo informações, o autor do ato delituoso pegou uma corrida com a vítima, abasteceram em um posto da cidade e seguiram para o destino, sendo que ao chegar na estrada que dá acesso ao Arapijó, o humilhante tentou roubar a moto da vítima e houve uma resistência de João Amaral. Desta forma, o assassino desferiu várias pauladas e teçadadas na vítima e, quando avistou um caseiro das proximidades, empreendeu fuga para a mata. No início desta noite, amigos do mototaxi se mobilizaram e saíram pelas principais ruas da cidade pedindo justiça. O caso é investigado pela delegacia da cidade. De Breves, no Marajó, Marcos Onias para o Jornal RBA.